. Não é o meu ser humano. É que é o meu ser humano. Ah, é realmente bom? Sim, sim. Vão ter que ser para o meu ser humano. Eu vou ter eleito. Eu vou ter que ser humano, que é o meu ser humano. Agora, eu vou ter que ser humano. Você é o meu ser humano? Sim, eu sou eu. Ah, isso é você? Sim, mas eu posso falar para falar da minha missão, eu não faço como eu vou falar. O que você vai soar com vocês? Depende. O que é sua cotaque? 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 codeine! O que é sua cotaque? ösor a